Fala, galera! Hoje o RTF responde bem específico, respondendo apenas perguntas sobre chutes, que vocês deixam, obviamente, nos campos de comentários aqui do YouTube e lá no meu Instagram, em arroba trindadeoficial com dois Fs. Confere aí, vamos lá! A primeira pergunta aqui, na verdade, é um pedido. A Melissa Regina, ela fala, ensina como girar o pé do chute, dificuldades de iniciante. Eu vou fazer um vídeo, especificamente, um método bem faciozinho pra você treinar, assistindo essa casa, academia, enfim, maneiras bem fáceis de você treinar a rotação do pé de apoio. Eu vou fazer isso de uma forma muito simples, que você pode treinar em qualquer lugar. Mas, caso ainda não tenha esse vídeo, dá uma olhadinha assim, quando você for executar, esquece um pouquinho do chute, mas você vai fazer a execução, imagina a rotação do pé de apoio. Fica na pontinha do pé, meia planta pra frente, sem encostar o calcanhar no chão, e vai lá e faz só o giruzinho, só leva o quadril e volta. Faz o giruzinho e volta, fica próximo de um saco de pancada, algum lugar que você possa estar esboçando o seu chute. Depois, num segundo momento, ah, tô girando mais ou menos. Agora você vai pegar, opa, faz e toca com a perna, a perna do chute, no alvo. Mas, lembra que o foco é na perna de apoio. Levou, girou, encostou a perna de apoio lá e volta, sem pressão. Num terceiro momento, aí sim você começa a acelerar e fazer isso de forma mais homogênea. Vai lá, gira o pé de baixo, coloca o chute e volta. Mas, aguarda, você não perde por esperar. A gente vai fazer um vídeo bem legal e bem simples pra você conseguir executar essa rotação do pé de apoio com muita facilidade. Galera, aproveitando uma novidade, estamos lançando os membros do canal RTF. Você que gosta do nosso conteúdo e quer apoiar, mesmo que de uma maneira bem pequena, mas muito significativa, vão ser duas opções. O clube da luta e a elite da luta. São duas formas, duas opções pra que você possa estar contribuindo, pra que a gente possa continuar produzindo conteúdo livre aqui no YouTube. Basta você clicar aqui no botão Seja Membro. E lá você vai ver a lista de regalias que você vai ter aqui junto ao canal RTF. Lembra aquele saco de pancada onde nós gravamos? Como encher um saco de pancada com o saco da Gorila? Mês que vem ele já vai ser sorteado pros membros aqui do canal RTF. Dá um confere lá. Próximo aqui, ó. Bom vídeo, cara. Mas poderia dizer a posição que meus pés deveriam ficar quando eu chuto? A posição do pé de apoio ou do pé que chuta? Vamos lá. Pé de apoio, meia planta do pé rotado pro lado contrário do chute. Eu quero chutar pra lá, eu vou rotar o pé quase que todo pro lado. Vai ficar em ângulo pra trás. E o pé que chuta, você pode tanto deixar ele esticado como dobrado. Porque quem vai acertar vai ser a canela e não o pé. Beleza? Então acerta com o ponto maior de contundência a canela. Pode sim pegar um pouquinho do pé lá atrás? Pode, sem sombra de dúvida. Mas esqueça o foco de bater com a articulação ou com o peito do pé. Porque são ossos muito finos e frágeis. Vale muito mais a pena você ser muito mais contundente acertando com a canela. Aqui uma pergunta que vem de encontro com a nossa pergunta anterior. Aqui o Motocas Vida Louca, ele sempre que eu chuto, dói meu pé. O que eu posso fazer? Muito boa a sua pergunta. O que você pode fazer por você estar sentindo dor no pé quando você chuta? E ela é muito, muito simples mesmo. Primeiro de tudo, clique em gostei e se inscreve aqui no canal RTR pra ficar por dentro de tudo que rola. Não deixe de dar um confere também no sininho de notificação pra você receber um alerta quando sai vídeo novo aqui. Voltando à pergunta do Vida Louca, Motocas Muito Crazy, Pra você resolver isso aí, para de chutar com o pé. Chuta com a canela, brother. Vai lá e finca a canelada nele que você vai ver que vai cessar essa sua dor no peito do pé. Ou na articulação do pé, seja lá onde você estiver sentindo, vai resolver se você chutar e focar em dar uma canelada. Por isso, pessoal, canelada. Não é uma pesada. Bora pra próxima. Muito legal essa seleção de perguntas que o diretor fez só sobre chutes. É engraçado que eu consigo responder quase todas elas com a mesma resposta. Aqui o manequim, manequim dira. E aí, cara? Olha, eu tô fazendo aulas, mas toda aula eu saio com o pé machucado. Será que eu tô chutando errado? Com certeza. O mesmo método que eu falei pra resposta anterior, pra você resolver isso aí, é parem de chutar com o pé. Eu digo, se não 100%, tá? Nos 99, se não 100% dos problemas em vocês sentirem dor na articulação dos pés, ou propriamente dito, no peito do pé, vão ser resolvidos vocês chutando com a canela. Talvez você venha a sentir um pouquinho de dor na canela. Mas, contrapartida, não vai ser uma lesão séria. É só uma dorzinha ali e com o tempo você vai se habituar pra aumentar o seu coeficiente de dor e vai se acostumar com ela. Não vai ser mais um incômodo. Mas já o pé, o pé, propriamente dito, ele é composto por diversos pequenos ossos e eles são frágeis. Você pegar e acertar com o pé no cotovelo, você... é muito fácil. Você quebra 42 vezes o pé e não faz nada no cotovelo, nem tampouco na região da costela do seu adversário. A mesma coisa valendo pra articulação do tornozelo. Você vai acertar no meio e você vai machucar o seu pé. Já quanto a canela, você vai dar a canelada violenta ali no cotovelo, vai doer um pouquinho, mas tranquilo. Vai passar batido e você não vai ter nenhum mal, propriamente dito. Um pouco de dor e desconforto, mas você vai sobreviver. Pergunta aqui da Dani Ertal. Normal as pernas ficarem vermelhas depois de treinar? Dani, então é o seguinte. Tem que ver diversas situações fazem as pernas ficarem vermelhas. Se você estiver tomando chutes nas pernas, sim, é normal ficar vermelha. E caso você seja uma pessoa bastante branca, de pele bem clara, é normal também quando você vai exercitar muito uma determinada região no corpo, que essa região fica muito vascularizada. Você vai lá e força muito as pernas, então seu corpo manda muito sangue, ela fica muito vascularizada, pulsando muito. Então acaba ficando avermelhada. Porque você tem a pele muito clarinha. Então obviamente acaba transparecendo ali o fato dela estar cheia de sangue. É quase como se fosse um balãozinho, né? Ele está esticadinho, fininho e acaba enchendo de sangue e você acaba vendo a cor interna. A pessoa que tem a pele com mais pigmentação, tipo eu sou um pouco mais moreno, acaba não notando isso. A não ser que bata, mas não chega a ficar aquele vermelhão. Fica um pouquinho mais vermelho, mas você não vê quando fica tão, tão, tão aquela vermelhidão. Ainda às vezes na cabeça, quando faz muita força, que assim fica mais avermelhado. Mas pessoas que tem a pele bem clarinha acabam percebendo mais essa mudança de tonalidade na pele. Beleza, galera? Esse foi o RTF Responde de hoje. Respondendo apenas perguntas de chute que vocês deixam pra nós nos campos de comentários e lá no meu Instagram, arroba Trindade Oficial. Se você ainda me segue lá, dá um corre lá em Instagram, arroba Trindade Oficial. Não deixa de dar um confere aqui, ó. Nesses vídeos aqui muito interessantes. E muitas, mas muitas vezes mesmo, vocês estão repetindo perguntas que já estão respondidas aqui no RTF Responde. Então, dá um confere aqui, por hoje é só e até a próxima.